Olá gente linda que está vendo meu vídeo agora, sabe o que eu vou fazer hoje? Hoje eu vou fazer torta de sardinha, eu adoro sardinha e essa torta é maravilhosa, eu tenho certeza que todos vão adorar, super fácil, vocês vão ver só, então bora lá comigo fazer essa torta deliciosa Então gente, bora lá os ingredientes para essa torta de sardinha maravilhosa, gente essa torta para quando chega uma visita na tua casa, olha você faz, com certeza vai ter tomate, cebola, azeitona já compra umas latas de sardinha, já deixa lá, porque com certeza essa torta vai, se você fizer você vai receber aplausos, então bora lá os ingredientes, aqui eu tenho gente, nessa bacia aqui, 3 ovos, 3 xícaras de chá de farinha de trigo e uma de maisena, por que maisena? para dar leveza a massa, então essa vai ser a massa da nossa torta e eu tenho aqui 400 ml de leite, ok? então a gente vai primeiramente a preparação da massa, então vamos colocar o leite, ok? e vamos misturar tudo isso e depois eu vou mostrar o restante dos ingredientes, então a gente vai misturar misturando, para que forme uma massa, não vai no liquidificador, é batida na mão mesmo essa massa, então vamos misturar tudo, colocar o leite deixa eu colocar esses negócios para lá, para poder mexer aqui, né? Senão não vai ter espaço então a gente vai misturar tudo isso gente, nós vamos colocar uma pitada de sal e depois o sal a gente vai provando aos poucos, né? mas eu vou colocar uma pitadona para início e misturar agora gente, vocês vão perguntar, e o óleo? Aqui eu tenho três latas de sardinha grande, é dessas latonas aqui, ó eu estou usando aquela que vem em conserva no molho de tomate e o óleo então nós vamos pegar esse óleo aqui, que vem na sardinha e vamos colocar aqui nessa massa vai ficar com aquele sabor todo gostoso e vamos misturar, porque eu prefiro essa que vem no molho de tomate porque aquela que vem no óleo, só no óleo, vem muito óleo, olha só e vamos misturar agora a gente vai colocando os temperos aqui eu tenho três tomates médios picados vamos jogando aqui nessa massa aqui eu tenho uma lata de ervilha e uma lata de milho verde vamos jogar aqui aqui eu tenho azeitonas picadas vocês vão colocar o tanto que vocês gostarem, né? tudo aí aqui eu tenho cheiro verde olha só, cheiro verde, para quem não sabe, é a salsinha e a cebolinha então vamos colocar aqui dentro agora nós vamos acrescentar aqui eu tenho duas cebolas médias picadas vamos jogar aqui essa cebola e vamos misturar agora vocês imaginam se essa torta não vai ficar boa, né? é claro, né? claro que vai ficar, né gente? aqui eu tenho cominho, orégano e pimenta do reino vamos jogar aqui e vamos mexendo o cheiro está bom demais aqui eu tenho uma colher de sopa de pó royal vamos jogar aqui também por último a gente vai jogar a sardinha aqui está a sardinha nós vamos dar uma quebrada nessa sardinha olha que sardinha mais bonita, gente vamos dar uma quebradinha, né? nela olha, quebramos a sardinha e vamos jogar nessa massa dá uma gente, dá uma torta grande como vocês podem ver, olha é uma torta bem grande bem temperada bom gente, mexi tudo aqui agora eu vou colocar o molho de tomate de sua preferência você coloca e vamos mexendo agora a gente vai pegar uma forma que eu tenho aqui e eu tenho essa forma enfarinhada com óleo e farinha e nós vamos jogar tudo olha só que maravilha deixa eu pegar o pão duro aqui para raspar a bacia, né? para que saia todo o recheio e não fique nada aí que maravilha prontinho vamos espalhar tudo isso daqui e agora a gente vai colocar o queijo parmesão por cima bom, agora a gente vai jogar o queijo parmesão bom, eu já liguei meu forno enquanto eu estava preparando aqui a nossa torta ele está em 250 graus agora eu vou levar lá vou deixar mais ou menos uns 40 minutos até que fique moreninha essa torta por cima depois eu vou espetar se sair sequinha porque já está no ponto aí eu volto para mostrar para vocês essa delícia de torta de sardinha então até já bom, gente a torta já está pronta olha só que linda essa torta de sardinha eu peguei eu dividi aqui três pedaços para ficar mais fácil para tirar eu vou deixar esfriar um pouquinho porque se tirar ela quente ela pode quebrar os pedaços então eu vou esperar esfriar um pouquinho bom, gente agora eu vou tirar um pedaço tomara que não quebre, né tirar com cuidado porque ela ainda está quente então deixa eu ajudar aqui com essa espátula aqui opa tcharam deixa eu pegar o prato aqui rapidão que ela ainda está muito quente deixa eu ajudar aqui esse garfo deixa eu fazer isso aqui para lá vamos empurrar aqui para o garfo olha que torta maravilhosa deixa eu mostrar aqui para vocês olha só como que ela ficou olha só que linda que está essa torta de sardinha vocês estão vendo que maravilha agora eu vou provar para vocês é claro nessa linda torta de sardinha bora lá comigo tcharam chegou a hora de provar essa torta divina olha que linda que ficou essa torta gente de sardinha ela tem parmesão aqui por cima a maisena que eu coloquei na massa ela dá uma certa leveza nessa massa fica uma delícia bem temperadinha como vocês podem ver agora eu vou provar para vocês é claro, né vou fazer esse sacrifício, né então bora lá comigo provar essa torta maravilhosa então, olha muito boa mais um pedacinho então, bora lá gente muito boa ela é bem temperada fica sensacional isso eu garanto para vocês é uma torta fácil de fazer e fica deliciosa amei eu amo, né por isso estou passando para vocês é claro, né bom gente vou ficando por aqui com essa receita maravilhosa espero que vocês tenham gostado dessa torta de sardinha, né eu fiz com carinho para vocês vou ficando por aqui e não esqueçam de se inscrever no meu canal dê joinha e compartilhe essas receitas nas redes sociais ok para que todos aprendam a fazer essa receita maravilhosa vou ficando por aqui deixando beijo a todos e até a próxima receitinha se Deus quiser e ele quer lembre-se Deus é mais sempre eu vou ficando por aqui deixando meus beijos e bye bye tchau 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 tchau